MÚSICA Bete lançando na área Olha o Johnston, bateu Defensa do Conejo Olha o Marquena Olha o toque GOOOOOOOL Caiaço GOOOOOOOL Da Costa Rica Caiaço Camisa número 14 Aos 3 minutos Segundo tempo de jogo O Caiaço recebeu um presente Extraordinário do Ramires De Calcaari Tocou na saída do Leiton Ateca tentando na área Johnston, Ateca tocando Panejo O chute do Chaves E o Leiton não acreditava Nessa Lá de trás Batendo forte O Gonzales Olha só Ateca Música 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 Música